E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson, da Ednilson Relógios. Hoje eu vou trazer um vídeo aí de troca de bateria, para vocês poderem dar uma olhada. Desse relógio aqui, ele é um relógio já bem antigo, inclusive nem é feito mais desse relógio aqui. E eu vou fazer a troca de bateria hoje para vocês, porque esse relógio aqui é no mínimo excêntrico. Tem que tomar um cuidado a mais, porque eu não sei como é que esse relógio está, a última troca de bateria dele, como foi feita, com quem foi feito, enfim. Eu tenho que tomar um cuidado a mais. Essa pulseira não é mais a original dele, é uma pulseira, inclusive, que foi comprada no site aqui do canal. Recomendo que dê uma passada lá, está aqui na descrição. É só você acessar o primeiro link da descrição, você vai ser direcionado diretamente para o site aqui do canal. Essa bússola também não é original, né? E eu vou começar aqui mostrando para vocês a excentricidade desse relógio. Você tem que puxar aqui com um certo cuidado, né? Porque eu estou olhando pela câmera, fica mais difícil, mas eu vou conseguir. Calma aí. Aí, está vendo? Você abre ele aqui, você tem acesso a uma bússola completamente funcional, né? Tudo bem que agora já está meia variada com o tempo e tal. Ele novo, esse acrílico aqui é super transparente. É uma bússola, galera. Maneiro, escondido aqui. É um relógio bem tático, né? Vocês estão vendo e já tem um apresenta sinal de desgaste bem grande. E aqui está o relógio. Ele é separado, a máquina dele, completamente. E aqui no meio tem um dobradiço. Muito interessante. Para fechar, é só você apertar. Já fiz vídeo desse relógio, está aí no canal, tá? Primeiro eu vou tirar a pulseira. Essa pulseira aqui, ela tem o release. Então é bem tranquilo de você tirar, sem auxílio de nenhuma ferramenta. Você tira ela e bota também. Vou deixá-la de lado aqui por enquanto. E agora eu vou abrir o relógio, né? Para ver o estado da bateria, né? Para trocar. Eu procuro tomar bastante cuidado aqui para abrir, porque relógio antigo é especialmente perigoso de dar problema. Beleza. Agora eu vou abrir aqui e dar uma olhada, né? Como é que ele está por dentro. Beleza, galera? Abri o relógio, ó. Está aberto. A máquina dele está bem tranquilo. Dá para ver aqui, ó. Que chegou, a água chegou até a borracha, mas da borracha não passou. Está vendo o o-ring aqui? Está vendo esses pontos aqui, ó, de sujeira? Esse aqui não é ferrugem, até porque essa tampa aqui é inox, né? São sujeira, né? A água entrou, aí misturou com a sujeira do pulso e tal. Vou tentar dar uma limpada nessa tampa aqui antes de fechar. E aqui, ó, a máquina dele completamente perfeita, nada oxidado. Isso aqui é bom. Agora, vou fazer a troca, né? Da bateria, vou tirar essa. Observação aqui, tome sempre cuidado com os parafusos, para que você não os perca. Tirando a bateria agora. Está na mão a bateria dele. Agora, eu vou fazer o processo reverso, né? Que é colocar a bateria e vedar. Vedar o relógio, né? Lubrificar. Vedar, que eu digo, é lubrificar aqui o o-ring e tal. Até porque eu não tenho outro o-ring desse aqui. E não vou mexer, né? Esse aqui é um relógio de colecionador. Eu só vou lubrificar, fechar e segue para mais alguns anos de uso aí. A bateria que estava nele é uma bateria de boa qualidade, da Sony. Agora, eu vou pegar outra aqui nova e vou colocar. Galera, uma coisa boa para vocês fazerem é medir, né? Se o problema realmente é da bateria, né? Você pode ter um medidor desse daqui. Vende no Mercado Livre. Na época, eu paguei, foi 32 reais. Ele mede bateria, aquelas de 9 volts, pilhas e baterias tipo botão e aquela moeda também. No caso, essa aqui foi a bateria que eu tirei, tá? Aí, você bota aqui na pontinha, viram? A bateria completamente esgotada. Não deu nem sinal de vida. Então, galera, agora com a bateria em mãos, né? Vou só botar aqui para vocês verem a bateria carregada. Essa bateria foi fornecida pelo cliente, né? O cliente comprou uma e forneceu. Então, eu vou colocar aqui a bateria fornecida por ele. Depois, é só fechar, né? Agora, nessa parte aqui, é bom ter cuidado, né? Para que você não danifique nada no circuito do relógio. Pronto. Ela encaixou. Agora, é verificar se o relógio está funcionando, né? Segura aqui para a máquina não cair. Ó. Viu? Relógio funcionando perfeitamente. O que é que é feito agora? Lubrificar aqui o O-ring. Tem o silicone específico para isso, tá? E aqui, silicone para relogioeiro. Ou silicone em pasta também. Alguns conhecem como silicone em pasta. Você consegue encontrar facilmente aí no mercado livre. Inclusive, esse eu comprei no mercado livre. Então, você vai conseguir tranquilo. O frete é mais caro do que o próprio produto. Ele é bom porque ele é bem pastoso, ó. Vou ver a consistência aqui dele, ó. É igual uma geleia mesmo. Aí, é só você ir lubrificando o O-ring e depois fechar com calma. Pronto, galera. Terminei de colocar. Botei bastante. Porque, como é um relógio um pouco mais antigo, eu não vou arriscar entrar água e tal. Então, botei uma quantidade bem exagerada aqui para evitar qualquer problema, né? Se bem que o dono desse relógio aqui falou que nem molha ele. Só tem por colecionismo mesmo. É melhor ainda. Então, é só o contato do suor. Não vai afetar tanto, não. Aqui está a tampa, né? Eu dei uma limpeza aqui com álcool isopropílico. Algumas partes da sujeira eu já tinha agarrado. Eu tive que dar uma raspadinha aqui, mas tranquilo. Botei aqui um adesivo para marcar a data que foi feita a troca da bateria para assim eu controlar, né? O tempo da bateria, né? A qualidade da bateria e tal. Essa parte aqui você coloca com cuidado a tampa. Aperta os parafusos em X, né? Ou seja, um contra... Um na direção contrária do outro para que você não force um lado mais do que o outro. Tá vendo? Desse jeito. Um aqui, outro aqui. Agora o outro vem aqui e aqui. Na hora de apertar você vai fazer do mesmo jeito, né? No caso aqui eu ainda não estou apertando. Eu só estou apontando os parafusos. Ó. Só aponto eles. Até mesmo para... Para não perder, né? Não cair ou não ver. Pronto. Aqui eles estão apontados. Aí agora eu vou começar a apertar. Eu terminei aqui, né? Então o que eu faço? Eu começo apertando por esse. Sempre no sentido contrário, tá? Ó. Aperto um pouquinho aqui. Agora aperto aqui um pouquinho. Aperto aqui. Ó. Aqui. Tranquilo. Já fechou o relógio. Então eu vou dar mais um. Dar mais um grauzinho aqui, né? Como eu disse, quando se trata de relógio antigo, todo cuidado é pouco. Tá vendo? Fechei. Vazou um pouco de silicone, mas não tem problema. É... Você pode limpar, né? É muito certo que você faça essa limpeza aqui, né? Para entregar o... Para o cliente o relógio já em condição de uso. A pronto uso mesmo. Limpei, ó. A sobra. Dá uma limpadinha. Limpa o relógio ao máximo e tal. Verifica, ó. Continua funcionando. Vou fechar aqui. Sempre que você pegar aí um relógio antigo para fazer uma troca de bateria e tal, dedica um cuidado a mais nesse relógio, porque você não sabe qual é a história que ele tem, não sabe o passado, não sabe o que esse relógio já passou. Às vezes tem um valor sentimental aí para o dono e você nem sabe. Beleza? Limpinho. Funcionando. Vou botar a pulseira agora dele. Como eu disse no começo do vídeo, não é a pulseira original dele, mas essa aqui ficou muito boa. Vou ajustar a hora e vou entregar o relógio para o cliente. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha. Dá uma olhada na descrição, porque aí tem uns links que eu deixo aqui, ó, para vocês poderem conferir, inclusive o link da loja do canal. É o primeiro link que vai aparecer para vocês aí, tá? Siga a gente também nas mídias sociais, que ajuda bastante, Instagram, Facebook e tal. Tá tudo aí na descrição, é só vocês acessarem que vocês vão ver. E aquele like de sempre, né, que ajuda bastante aqui no desenvolvimento do canal. Valeu, galera. Fui.